Agora, eu quero dizer a você o seguinte, quem trouxe a acupuntura para a vossa gente foi o francês, não o médico. Joyce Souley de Morin. Como é que foi esse caminhar da acupuntura a partir de Joyce Souley de Morin, o francês? Joyce Souley de Morin, ele era cônsul. Cônsul, da França, em Xangai. E lá ele viu uma epidemia de cólera, cólera morbis. Vocês sabem que a cólera é uma doença infecciosa gravíssima, com um índice de mortalidade muito elevado. E notou, o senhor Joyce Souley de Morin, que aquelas pessoas que se submetiam à acupuntura, comparativamente com as pessoas que faziam o tratamento usando a medicina oficial da época, a diferença era muito grande no que diz respeito à mortalidade, à recuperação, ao sofrimento. Então, essa foi a razão pela qual Joyce Souley de Morin trouxe a acupuntura aqui para o Brasil. Perdão, trouxe para a França. E lá na França, Souley de Morin deu cursos para médicos, não é? Dentre os médicos, um casal alemão, Erick e Ilse Stifater fizeram o curso com o Jorge Souley de Morin. E esse casal, o Stifater, foi posteriormente aquele casal que deu o curso de acupuntura para o Frederico Spett. Então, na realidade, nós somos descendentes daqueles que estudaram com o Frederico Spett, com o casal Stifater e com o Sully de Morin. Então, nós temos, vamos dizer assim, uma árvore ginecológica, como diz um amigo meu, de brincadeira, não é? Uma árvore gineológica muito sólida. e queremos passar esse bastão para aqueles nossos alunos, nossos ex-alunos que já estão praticando e já com o bastão na mão, levando a acupuntura que nós queremos, que seja cada vez mais forte, não só aqui no Brasil, mas em países vizinhos. Alguns países, inclusive, estão pedindo que a gente dê curso. mas a nossa possibilidade ainda é limitada. No Paraguai, não é? No Paraguai, não. No Uruguai, não é? Paraguai, no Uruguai e no Chile tem um grupo também que quer que a gente dê... Bom, o fato é o seguinte, é que a acupuntura, então, começou dessa forma aqui no Brasil, com todos os problemas mas que até o momento eu não disse a gravidade deles. Certa feita, certa feita, antes de 1958, o Frederico estava praticando acupuntura, ajudando as pessoas à noite, quando chega um grupo de policiais para prendê-lo. e ele foi preso porque ajuda os outros. O Frederico foi preso porque faz acupuntura para beneficiar os demais. E essa prisão dele lamentavelmente dolorosa. Essa foi a menor. Então, tivemos que procurar advogados e tal, papapá, 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 para poder libertá-lo sem o sofrimento que habitualmente vocês sabem que os prisioneiros aqui do Brasil são. Mas, simultaneamente, eu não quero esquecer um colega nosso lá do Rio de Janeiro, o Mac, o Mac que, além de ser preso, o Mac também foi preso nessa época. O Mac não participava de aulas. pela sua prática de acupuntura. O Mac foi torturado pela polícia, rapaz. Por que fazer acupuntura? Torturado por que fazer o bem. Torturado por que aliviava os outros. Que coisa terrível. Bom, o fato é que foram coisas difíceis, aí chega a minha vez, do meu sofrimento. Do meu sofrimento. Fazendo acupuntura, médico? Não pode. Foi progressado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Fui condenado a suspensão, não. A reclamação pública. Como é que se deu um termozinho aí qualquer? Retratação pública? Não, retratação não. Eles não pediram retratação. a publicação em um jornal oficial, jornal de grande circulação, que estava doutor suspeito. Não era suspeito. reclamava só. Estava fazendo a coisa feia. Estava falando charlatanismo, coisa desse gênero. então fui condenado. Eu fui condenado. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. No mundo. Por isso que eu acho interessante também a gente tocar no problema, não nos restringir só aqui no Brasil, porque foi vital esse acontecimento. na época, a China, pouco antes a China e os Estados Unidos estavam com as relações econômicas, sociais, culturais, cortadas, comerciais, cortadas. Era o problema de comunismo, não comunismo, etc. Aí o que é que aconteceu? Os Estados Unidos observaram que a China naquela época, um país de um bilhão de pessoas, um pouco menos talvez, que naquele tempo, seria um mercado imenso para as trocas comerciais. E a própria China percebeu isso também, que seria vantajoso se retomasse essas relações comerciais. Então o que é que acontece? A turma do Deixadício resolveu fazer uma coisa interessante. Resolveu uma aproximação lenta, gradual, como é que se dizia naquele termo do Deixadinho? Lenta, gradual e continuada fazendo algumas, algum método de aproximação. Sabe qual foi o primeiro método? Um torneio de ping-pong. Um torneio de ping-pong. Eu não estava jogando naquela época. Eu não fui convidado porque era Estados Unidos e China. Então eles fizeram um torneio de ping-pong. Só que nesse torneio de ping-pong houve uma certa simpatia entre os atletas americanos, os atletas chineses e resolveram então aumentar essa aproximação fazendo com que o presidente Nixon fosse visitar a China. Então o presidente Nixon foi visitar a China. E lá na China aconteceu uma coisa maravilhosa. Acupuntou. O editor-chefe do New York Times fazia parte da comitiva do Nixon. Teve um problema muito sério de acupuntura, de apendicito e foi submetido a uma cirurgia convencional, normal, com anestesia normal. Só que no pós-operatório, você sabe, quando se abre o peritônio da bárquica do indigente, existe um quadro muito desagradável de mal-estar, de retenção de gases, a urina fica até dificultada em ser eliminada, etc., etc. E perguntaram, então, um dos médicos, certamente, um dos médicos da comitiva do Nixon, perguntou a esse diretor do New York Times, se ele se submeteria a uma cirurgia, perdão, ele se submeteria a uma sessão de acupuntura. E eu tenho a impressão que o bispo não sabia nem o que era aquilo, ele respondeu, yes, I do, e fizeram a acupuntura nele. E fizeram a acupuntura nele. E o resultado foi tão bom, tão imediato, que ele ficou encantado. James Reynolds ficou encantado. Quando voltou para os Estados Unidos, escreveu, não só o que aconteceu durante a visita de Nixon à China, mas também esse acontecimento com ele próprio. E isso foi muito importante, muito importante, porque as reportagens do James Lep, New York Times, o jornal mais importante do mundo, era reproduzido aqui no Brasil. No Rio era o Globo. E aqui em São Paulo, no Estado de São Paulo. Então, eles escreveram em português no Estado e no Globo, e alguns outros jornais aqui no Brasil copiaram também. Em Porto Alegre, em Salvador também, coisa assim. falei, então, o que é que vai? O que é que acontece? Acontece é que se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Não existe aquela história, né? e a Obrigado.